O Israel Espíndolas chega agora na nossa programação para trazer informações sobre os casos da Covid em Três Lagoas. Israel, qual é a situação de Três Lagoas? Quanto casos registrados? Bom dia pra você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que acompanham aí o RCN Notícias dessa segunda-feira. De acordo com o boletim epidemiológico do domingo, de ontem, 13 casos foram confirmados aqui em Três Lagoas, totalizando 7.307 pessoas infectadas. Nas últimas 24 horas, Ana, Mato Grosso do Sul registrou 30 mortes, isso mesmo, 30 pessoas vieram a óbitos em 24 horas. Sendo que destes números, duas pessoas eram aqui de Três Lagoas. Com isso, um ano de pandemia, nós já estamos amargando, perdemos 3.614 pessoas que morreram por conta desta pandemia provocada aí pela Covid-19. O caso é sério, Mato Grosso do Sul na última semana viveu o pior momento. E a gente espera que nesta semana, que se inicia hoje, possam aí controlar, pelo menos estabilizar esses números tão tristes que é das pessoas que vêm a óbito. Ana Cristina.